O projeto Bicho d'Água surgiu no início de 2015 e foi desenvolvido por alunos bolsistas e voluntários de ciências biológicas da UFPR. O objetivo é que crianças de ensino fundamental conheçam melhor e se preocupem com a diversidade de formas em ambientes aquáticos. O projeto já atendeu cerca de 500 alunos tanto de escolas municipais quanto estaduais, com idades entre 4 e 12 anos. As atividades são desenvolvidas por meio de gibis, cartilhas e jogos didáticos. E todos esses materiais contêm uma mensagem em comum, a importância da preservação. Alguns dos jogos mais famosos são o Tabuleiro Gigante e o Tapete do Rio Contínuo. E o nosso objetivo com esse projeto é levar até as escolas municipais e estaduais, para crianças que variam de 4 até 12 anos de idade, informações a respeito dos ambientes aquáticos, especialmente dos nossos rios. E fazer com que essas crianças conheçam a grande diversidade de formas de vida que habitam esses rios. Porque se nós perguntamos para a criança, o que existe no rio? Eles vão falar, existem os peixes. Mas nós sabemos que existe uma grande diversidade de formas de vida e que são extremamente importantes e que compõem, junto com os peixes, toda a cadeia trófica, cadeia alimentar, que mantém os ambientes aquáticos em equilíbrio. Então a nossa intenção com esse projeto é conscientizar para a importância da preservação da água, dos rios, dos riachos, justamente por conta dessa grande quantidade de vida. Tudo isso foi possível graças aos recursos fornecidos pelo Programa de Extensão Universitária. O projeto obteve tanto sucesso que a professora e a equipe pretendem levá-lo ainda mais adiante. Os próximos passos são a criação de novos materiais e a difusão da iniciativa para outras escolas da região.